Bem-vindos ao nosso bate-papo EP e eu quero falar para vocês, se inscrevam no canal que é super importante para o EP Grupo. Além disso, nós vamos estar disponibilizando tudo em plataformas de áudio e vocês vão poder ouvir em qualquer uma delas, tá bom? E olha que legal que hoje eu tenho uma conversa super especial que está aqui comigo um executivo, expert no mercado de brinquedos e games, com mais de 30 anos de atuação no segmento, tornou-se referência em desenvolvimento de produtos e experiência do consumidor e ele é o diretor de marketing da Agro, jogos e brinquedos. Bem-vindo João, obrigado por estar aqui comigo, meu amigo, conheço há anos e você agora aqui com a gente para falar. E o que eu quero saber de você? Primeiro assim, conta um pouquinho para a gente como é que o mercado de brinquedos fisgou esse arquiteto aí, como é que foi sua trajetória para a Agro, para entrar na Agro? Então, é uma história até interessante porque eu fiz FAO, me formei em 1982 e em 83 foi um ano muito complicado, tinha hiperinflação e tal, o mercado de edificações, que é uma das áreas que a gente atua, estava muito complicado. E o amigo meu que já estava empregado, já estava trabalhando, me enviou uma mensagem, na época acho que me ligou, telefone, né? Eu era de uma fábrica de brinquedos de madeira, né? Que tinha uma marca, né? Tinham quatro lojas e tal e eles estavam contratando um designer, precisavam de um designer, né? E uma das habilitações que a gente tem quando faz a FAO é design de produtos. Bom, estava desempregado, quer dizer, eu tinha meu escritório, eu trabalhava, mas assim, não tinha nenhum emprego fixo. E fui lá, atendi ao chamado, né? E fui. E fiz a entrevista e comecei a trabalhar, né? Então, acho que estava escrito nas estrelas, né? Em algum momento eu ia trabalhar com brinquedos e foi nesse momento que eu comecei a trabalhar. Já era uma empresa pequena, de poucos funcionários, né? Eles tinham uma fábrica lá na saúde e faziam, desde blocos lógicos, tinha uma série de produtos de concorrência pública, para escolas, né? E eu comecei a fazer projetos de produto, eu mesmo desenhava, fazia as artes, né? Foi uma ótima escola, mas foi assim que eu comecei no mercado de brinquedos, antes, inclusive, da própria Agro. Que legal! Me conta um pouquinho, então, hoje, como é que está, né? O panorama da Agro hoje em dia. Então, nós tivemos umas mudanças bem radicais aí nos últimos anos, né? E a principal mudança que nós tivemos, a gente chegou a fazer, né? A gente tem uma expansão muito grande, uma diversificação muito grande, nos anos 90, né? A gente tem aquele, os nossos projetos com a USBT, Gugu e Eliana. Naquela época, a gente fazia de tudo, né? Bonecas, brinquedos, eletrônicos, né? Foi um período de grande expansão. A gente passou aí, por volta de 92 até 98, né? A gente cresceu aí de 8 milhões de dólares para 50 milhões de dólares, né? E foi um período muito bacana, porque nós tínhamos o suporte da propaganda, a gente sempre teve um desenvolvimento muito forte, né? Modéstia à parte, né? A gente vem trabalhando há bastante tempo com isso e desenvolveu bons produtos, né? Acho que talvez as pessoas lembrem, a gente lançou o Passa o Repassa em 92, depois a gente teve Bei Barriguinha, da Eliana, que fez muito sucesso. Muito sucesso. Melocotão, né? Nossa! Que vendemos bastante. E isso tudo tinha o suporte da mídia, né? Tinha os negócios de risco do SBT que davam suporte para isso. Mas isso foi... Acabou o negócio de risco, né? O Silvio decidiu fechar aí esse tipo de negociação e a coisa foi ficando cada vez mais complicada. A gente ainda teve um período muito de expansão com o Luciano Huck na Globo, sítio de pica-pau amarelo. Então a gente teve mais um período aí de crescimento, de boas vendas, ainda mantendo a diversificação, bonecas e tal. Mas chegou uma hora que isso já não funcionou muito bem, porque produtos desse tipo dão muito defeito, produção na China, né? A gente não tem a mesma estrutura das multinacionais para acompanhar a produção. E a gente começou a ter problemas. E esses produtos eram os produtos de margem menor, né? Aí foi, foi, foi... A gente foi tendo dificuldades. A Globo, ela... O parque industrial ficando velho, enfim, né? E nós decidimos mudar radicalmente, né? E resolvemos focar o nosso negócio, né? Naquilo que foi a origem da Globo, né? Jogos, quebra-cabeças, tem alguns kits de mágica, kits de ciências. Isso aconteceu por volta de 2016. E de lá para cá a gente está num momento totalmente diferente, focando em desenvolvimento de produto, marketing, vendas e atender bem o nosso cliente. Então essa mudança foi radical, está dando certo, está indo bem, né? E a gente está satisfeito com esse momento da empresa. Muito legal. Tratando-se de um mercado movido à inovação, né? Como é que está estruturada hoje a equipe responsável por levar esse portfólio tão rico e extenso ao consumidor? Como é que é isso lá? Então, isso é uma coisa que, assim, eu, obviamente, gosto muito do meu trabalho, né? E uma das coisas que mais nos anima, nos motiva, é procurar fazer, né? Lançar produtos que atendam o nosso propósito. Que é inspirar encontros marcantes, né? Então, a gente quando vai procurar um produto, né? Vai fazer alguma parceria, a gente sempre está pensando nisso, né? Como que a gente atende o nosso propósito. E para fazer isso, a gente tem uma equipe que é dividida basicamente em algumas áreas, né? A gente tem a parte de marketing, que faz a parte de planejamento de produtos. Eu tenho três grandes produtos que cuidam de linhas diferentes, né? Um cuida de jogos e quebra-cabeças infantis, outro cuida de jogos e quebra-cabeças de adultos, e o outro cuida de produtos educativos, né? Então, desde jogos, quebra-cabeças, kits de ciência, né? E esse pessoal, né? Vai, a gente vai montando, né? Vai construindo a linha, né? Com insights nossos, internos. A gente olha para o mercado, olha para o que está acontecendo aqui, lá fora, vai às feiras, enfim. A gente tem um trabalho de planejamento. E depois, colocar isso, projetar, né? Que é a equipe de desenvolvimento que hoje é terceirizado, né? A gente tem pessoas que trabalham para a Grow, né? A gente tem muita facilidade de lidar com isso. A gente teve fábrica, teve todo um processo aí de experiência que a gente tem em desenvolvimento. E depois de feito isso, a gente tem que passar para a fábrica, né? Então, tem um pessoal de engenharia que implanta o produto na fábrica. Basicamente, é esse o processo, é esse pessoal todo, né? E a gente está sempre em procura de novas ideias, novos produtos, novos materiais, para a gente ter essa entrega que eu comentei há pouco. Tá, eu acho que isso é um pouco da resposta da minha próxima pergunta aqui. Quais são as principais questões avaliadas para o lançamento de um produto? O princípio, né? Básico é esse, né? De a gente tentar atender o nosso propósito, mas algumas coisas a gente tenta sempre levar em consideração, né? Todo produto que a gente vai colocar na linha tem que ter adequação, principalmente a questão da faixa etária. Tanto na parte infantil, mesmo nos jogos de adultos ou jogos dos jovens, né? A gente tem que pensar o produto dentro desse critério, né? Aquele produto é adequado, vai atender uma determinada expectativa do consumidor, né? E com isso a gente vai selecionando. A gente tem uma estrutura básica que a gente começa a trabalhar e vai selecionando os itens que atendem isso, né? Além disso, a gente tem que estar, conforme eu comentei, não tem nada. Tem, de repente, um personagem que está estourando, tem uma tendência de produtos que tem lá fora. Ah, agora o momento é de, sei lá, lógica, né? O pessoal está trabalhando muito isso lá fora, a gente vê que tem um espaço, um nicho. Então a gente tenta fazer isso e incorporar produtos que combinem com a nossa linha, né? Porque quando a gente percebe que o produto pode não encaixar bem, a gente nem lança. Fala, ó, isso aqui não vai dar certo. A gente pega e tira do nosso planejamento. Entendi. Qual que é a relevância hoje do licenciamento no mix de brinquedos e jogos da empresa, né? E eu queria saber os top 5, hein? Então, vamos lá. É óbvio que a gente, nos tempos antigos, quando a gente tinha a Eliana, a Gugu, tinha toda a parceria com a SBT, né? A participação era gigante. Além disso, não. A gente sempre teve muito relacionamento e também trabalhamos forte, né? Com a Disney, né? Na época com o Maurício de Souza e alguns outros parceiros, né? E atualmente, né? Acho que tem a ver um pouco com a pandemia, né? As nossas marcas principais, né? O hora, imagem de ação, perfil, trunfos, né? As marcas de jogos e os quebra-cabeças tiveram um crescimento muito grande, né? O pessoal, é óbvio, né? Durante a pandemia não tive o que fazer em casa, né? E assim como várias outras empresas do mundo, a gente teve um crescimento bem importante aí nesses anos de pandemia. Com isso, né? E acho que até em função disso, a participação dos produtos licenciados diminuiu bastante, né? Então, a gente tem hoje uma participação confortável, vamos dizer assim, né? Para a empresa. É óbvio que em produtos que a gente tem mais margem, né? São produtos nossos que a gente não paga royalties. E essa combinação, esse equilíbrio que a gente tem hoje é um equilíbrio muito bom para a empresa. Quanto por cento? 30% licenciado e 60%, 50% seu? Eu não costumo dar o percentual, mas eu diria que assim, vai por volta de um quarto, entre 20% e 25% licenciado, que na prática comparado com o passado é bem pouco, né? E hoje o que você tem de produto licenciado de alguma marca, personagem, quais são os melhores? Você pode me dizer? Os melhores, não vai o top 5 de vendas. Então, a gente tem as licenças, a principal licença hoje para a Grow é Patrulha Canina. A gente conseguiu isso antes da pandemia, a gente tem uma parceria que a gente tem com a SP Masters e o nosso trabalho com o Patrulha fez com que ele ficasse, eu acho que em conjunto com os outros licenciados ou com a própria SP Massa e os agentes aqui no Brasil, que conseguiram fazer com que a licença fosse, que durasse tanto tempo. Linear. Não é muito comum uma licença durar tanto tempo como o Patrulha está durando. Isso tem a ver, obviamente, tanto com a produção de conteúdo, quanto também o desenvolvimento de produto. E nós, todo ano, renovamos a linha. A gente está sempre em sintonia com os outros distribuidores da marca. Depois disso, a gente teve uma experiência muito boa com o Warner, no Harry Potter, que era uma licença que estava adormecida, e a gente conseguiu, conversando com eles, perceber a hora certa, em confecção estava começando a ir bem, e a gente lançou, foi muito bem. A gente tem também, das principais licenças hoje, a gente tem um trabalho até com a Barbie, a Hot Wheels, que também tem uma venda razoável. Com a Disney, a gente tem os clássicos, princesas, Disney, mas enfim, é mais ou menos isso. Ótimo. Qual que é o checklist que determina se uma licença está apta a realizar uma parceria com a Gro? É, então, essa pergunta provavelmente vai ser, essa resposta pode ser usada pelo pessoal do licenciamento. Primeira coisa que a gente, não basta ter audiência, não basta o personagem ser conhecido, a propriedade ser conhecida. Um dos nossos principais critérios para escolher uma licença é se o público-alvo tem empatia com o personagem a ponto, ou pedir para a mãe, ou então a própria mãe perceber que se der um presente, ou se der um brinquedo, um jogo, um quebra-cabeça, no nosso caso, daquele personagem que a criança vai curtir. Porque a gente sabe que já teve muito personagem, não queria nem citar alguns, mas assim, que o filme estourou, foi bem de audiência e tal, aí lança o brinquedo, não vende. Então a gente tem essa preocupação, mas como você sabe se vai ter empatia? É muito difícil. Então o que eu costumo dizer, que essa é a segunda parte, que você tem que estar atento aos sinais. O mercado, as coisas dão sinais. Ou você, de repente, está em uma festa de uma criança, você vê que, sei lá, a decoração de um determinado personagem, se você, de repente, está em uma banca, a figurinha que está, você fala com o dono da banca e pergunta qual é a figurinha que está vendendo, enfim. Acho que a palavra de ordem nessas horas é estar muito atento com o que está acontecendo no mercado. E outra coisa que a gente não, assim, o produto, o personagem. Eles têm que conversar, tem que ter uma sinergia, tem que agregar valor para você poder lançar. Basicamente é isso. Certinho. Como é que se avalia hoje o atual linha de brinquedos e jogos da Grô? Então, conforme a gente, conforme eu comentei há pouco, a gente tem um foco muito forte hoje. Então, antigamente a gente fazia aquele pacote, tentava fazer aquele pacote. Boneco, brinquedos, jogos, caracabeças e etc. Só que esse trabalho acabava, primeiro que você podia ter muito sucesso numa linha e a outra não ir tão bem. Então, na hora que você foca, você começa a ser mais seletivo do que tem de oferta. E hoje o mercado é bem rico de ofertas. E isso nos ajudou a escolher melhor. E hoje a gente tem uma linha bem enxuta, conforme eu comentei. com menos itens, mas que nos deixam mais resultado. São itens que a gente tem margem, que a gente pode trabalhar bem com o varejo. A gente tem esse... O próprio varejo diz isso, que a gente está num momento interessante, porque ao contrário do passado, em que havia uma dispersão muito grande, hoje a gente tem muito foco. Muito bom. Qual que é o diferencial hoje diante de outras empresas do setor que você acha que a empresa tem? É, acho que a gente com essa virada que foi dada, primeiro que a gente diz, não somos nós que dissemos, a Grow é uma marca simpática para o lojista, o nosso cliente, ele gosta da Grow. E isso graças a um relacionamento que a gente cultiva, tanto nós que somos executivos, no marketing, como também o pessoal de vendas. Então, quando chega o vendedor da Grow, ele sabe que vai poder conversar e que aquilo vai chegar a quem tem que chegar a se precisar. Então, a gente tem um respeito muito grande, eu acho que esse diferencial é uma coisa que não se adquire de uma hora para a outra, é uma cultura que a gente tem dentro da empresa, que é sempre ouvir, conversar, eu acho que esse é um dos nossos diferenciais. Não que os outros não tenham, mas eu acho que isso faz com que a gente consiga se destacar aí no mercado. Muito bom. Bom, na pandemia eu sei que você fez umas reuniões aí com jogadores, jogos, para mostrar, para falar sobre os jogos e teve uma audiência grande. e eu queria saber como é que você se comunica hoje com o consumidor, o que é que vocês realizam para entregar essa experiência, essa interação com esse consumidor? É, você tem razão. A gente, bom, todos nós, né, vamos obrigados a nos adaptar aí com a pandemia. Isso, se por um lado a gente ficou distante fisicamente, né, não pôde fazer os encontros presenciais, mas o digital ele consegue fazer com que você chegue mais fácil, né, hoje a comunicação é mais rápida, você consegue ter mais agilidade. E a gente tentou tirar proveito disso, fazendo as lives, né, e agora, né, nós tomamos um projeto, na feira nós mostramos, é um projeto bem forte de comunicação usando as redes sociais. Um dos nossos recursos vai ser a própria embalagem. A embalagem vai conter o QR Code, o QR Code vai levar para o Instagram, no Instagram ele vai ver um vídeo e vai entender o que é o produto que ele pode comprar. Então ele pode ir lá na loja mesmo, ah, como que é isso? Ele pega, bate lá o QR Code e já tem esse acesso. Se ele curtir, achar que vale a pena, e, ah, mas será que é legal mesmo? Ele vira a embalagem, no verso vai ter um QR Code que vai levar para a vídeo ou regra, né. Todos os jogos vão ter isso, vai progressivamente, a gente está implantando. Isso faz com que o consumidor tenha, né, uma ideia melhor do que ele está levando. O problema do jogo tem isso, você bate, você olha, mas olha a foto no verso, né, se você não tiver algum, e é difícil, né, você ficar lendo um texto e tal, aí você bate. Tem o vídeo, você já vai saber o que é, e dentro do produto, quando ele comprar, ele tem o QR Code da regra também, do vídeo, a regra, para você não ter que ler a regra. Então a gente está tomando esse, a gente sabe que é difícil, né, a comunicação. Então nós estamos com muito foco em conteúdo, criar esses conteúdos para o consumidor ter uma experiência melhor, né, com o produto. Sem considerar toda uma preocupação que a gente tem hoje, você está perguntando qual é o... Hoje não tem jeito, são as redes sociais, economicamente mais viável, a gente, né, hoje, assim, além de não ser o principal canal, né, a televisão, o nosso consumidor, ele está nas redes sociais. A gente percebe que tudo que a gente faz tem uma resposta muito forte, né, então a gente estava... Assim, esse é o nosso, é o caminho que a gente adotou. E você continua fazendo, se reunindo com os jogadores, como é que está? Não, a gente fez, nós tivemos uma live aí de 50 anos, no ano passado, né, a gente teve aí, a Grow foi fundada em 72, no ano passado fizemos 50 anos, preparamos um histórico, o pessoal gostou bastante porque, né, como eu sou velho de empresa, eu tenho, vai, catálogos, fotos, enfim, eu tenho um, né, um acervo para poder compartilhar. E, né, foi muito legal, a gente conseguiu uma boa audiência, né, é que, você sabe, né, é difícil você conseguir, né, produzir, fazer isso com frequência, mas se eu pudesse, eu fazia mais. Vamos ver se, nós montamos uma estrutura de redes sociais dentro da empresa para poder viabilizar mais conteúdo, vamos ver se a gente consegue fazer mais. Que ótimo. Como é que é a sua análise hoje do mercado de brinquedos e do licenciamento também, se, né, se tem sido atendido, né, tem uma demanda de mercado, o que você acha hoje do mercado? Bom, então vamos olhar primeiro para o mercado de brinquedos, né. O mercado de brinquedos é assim, é uma, às vezes eu comento com o pessoal de fora, mas, pô, você está sempre reclamando que tem alguma coisa no Brasil, né. Falo para eles, olha, eu estou trabalhando há muito tempo e cada ano tem alguma coisa diferente, né, e esse ano a gente começou um ano bem, né, com notícias aí do varejo, né, e são coisas que acabam nos preocupando, né. A gente tem, nós temos uma certa concentração nesses clientes e o que nos assusta é o que vai acontecer com o crédito, né, e isso pode eventualmente afetar a operação de alguns clientes, né, tem clientes fora até do setor que estão aí fechando lojas, né, reduzindo, né, e isso faz com que a gente caminhe com bastante prudência. Eu acho que o mercado este ano pede isso, né, mas mesmo assim nós não estamos deixando de investir, nós estamos acreditando no mercado, estamos trazendo linhas de personagens aí que a gente acredita que vão ter uma boa demanda, a gente mostrou lá na feira, já pulando para a segunda parte. Se você tem um cenário desafiante no mercado, é a hora de você se destacar, né, e isso a gente já tem feito há muito tempo e nós estamos, acreditamos, estamos apostando numa Gabs Dollhouse, né, são poucas empresas que entraram ou que estão trabalhando, né, a Sunny está trabalhando com a linha principal, e nós estamos com a nossa linha de jogos, quebra-cabeça, que nós estamos lançando aí nos próximos, no próximo mês, aí a gente já vai ter coisa, novidade para o mercado, existe já uma demanda, né, o pessoal já está, não está tendo fila, né, mas o pessoal já está encomendando, né. É uma graça, é um personagem, é a casa da Gabi. É, isso, e a gente desenvolveu uma linha, assim, bem abrangente, aí vamos lançar, vamos ver. Que legal, então manda para a gente, para a gente publicar. Para a gente publicar. Para finalizar, João, eu queria saber qual é o mindset necessário para quem atua com o mercado de brinquedos e profissionais. É um... é dinâmico, né, o mercado de brinquedos, assim, vive uma parte, né, das suas marcas, né, tem empresas hoje que, sei lá, as grandes multinacionais, elas transformaram as suas propriedades, né, em licenciamento, né, tanto pegando Mattel, Hasbro, né, e se você está no mercado, você tem que estar aberto a coisas novas, diferentes. Está disposto a buscar inovação, e a inovação não quer dizer que você tem que pegar um negócio que ninguém fez e... não. Inovação é você ter uma abordagem, de repente, de uma propriedade ou mesmo de um conceito, de um produto, diferente, né, diferente do que foi feito, né, que foi feito de um jeito por uma empresa, você faz um pouco diferente, né, e você... Então, eu acho que a questão, e picar, como eu já comentei, antenado no que está acontecendo, tendência. Ah, agora, qual que é a palavra do... Ah, não, sei lá, inteligência artificial. Todo mundo tem AI, AI, quer dizer, em algum momento, todas as... né, no passado que a gente teve, né, metaverso, né, então, assim, tem coisa que é muito modal, né, que é de... mas a nossa perspectiva de ver tudo isso é sempre desse jeito, né, você vê o que você pode aproveitar, né, sempre estar aberto, né, para poder receber essas informações, processar e poder criar coisas novas, né, não lançar um produto diferente, né, graficamente, enfim, acho que essa é a postura que a gente tem que ter. João, eu agradeço a sua disponibilidade, parabéns pelo seu trabalho, acho que você tem amor mesmo, eu também tenho pelo meu trabalho, acho que o brinquedo é contagia, né, realmente a gente fica encantado, eu sou muito encantada com o brinquedo, com marcas, personagens, vejo que você sempre foi, anos que eu te conheço, isso, então, obrigada por estar aqui e vamos para a próxima agora. Bom, eu que agradeço, mas você de fato se conhece há um bom tempo e sempre é um prazer poder conversar com você. Bom, eu sei o que é isso, mas eu sei o que é isso. Legenda Adriana Zanotto